O López não é público. Existe uma comissão constituída para essa finalidade. Vocês saberão o valor no momento oportuno. Não foi sequer avalizado, isso aqui precisa ser avaliado. As contas precisam ser refeitas aqui dentro. Aqui existem cálculos de descontos que precisam ser aferidos. Os números que estão aqui não são necessariamente os números que ao seu final serão apurados. O valor global, doutor. O valor global? Nem nós sabemos aqui ainda. Nós publicamos as páginas. O valor global é possível, né? Aqui é uma democracia. O senhor está extrapolando os passos da democracia. Existe uma hierarquia de etapas a serem cumpridas. O senhor imagina eu abrir esses documentos aqui em praça pública e colocar na mão de quem não sabe sequer o que está lendo. O senhor também é o senhor, o senhor também é o senhor. O senhor é a letra ou o nosso secretário? Não, nem nós. As suas palavras são mal colocadas. E aí você me lembrava, Cássia, essas propostas não estão classificadas, elas podem até ser desclassificadas. O senhor também é o senhor. Obrigado.